Vamos fazer um resumo então das partes importantes do pronunciamento de Liz Truss, a premier britânica que demitiu o seu ministro das finanças e anunciou o novo ministro, inclusive já falando ali de medidas para tranquilizar os mercados. A primeira ministra então anunciou que está invertendo o imposto sobre as sociedades, ele aumentará para 25% conforme planejado anteriormente sob o governo de Boris Johnson. Precisamos agir agora para tranquilizar os mercados que ficaram bastante agitados ali com o anúncio desses pacotes. Segundo ela, precisamos agir para tranquilizar, a primeira ministra disse que Jammer Hunt, que é o novo chanceler, vai entregar o plano fiscal de médio prazo no final deste mês. O novo plano fiscal então está sendo elaborado. Ele vai conduzir nossa missão para o crescimento, disse Liz Truss. A primeira ministra diz estar incrivelmente triste ali por perder seu antigo ministro das finanças, o Korten Teng, e durante a coletiva de imprensa, após a demissão do chanceler, Truss Truss disse que as condições econômicas globais estão piorando, citando a guerra de Putin na Ucrânia. Ela falou que está claro que parte do nosso mini orçamento foi mais longe e mais rápido do que os mercados esperavam. A maneira como estão cumprindo a missão precisa mudar. Truss afirmou querer um país onde as pessoas consigam bons empregos desde o primeiro dia. Tem a ambição de crescimento, disse Liz Truss, que teve que tomar uma rápida atitude por conta dessas críticas e também por conta dessa economia que está cada vez mais em queda lá no Reino Unido, acompanhando o cenário global por conta da guerra na Ucrânia. Tchau.